Senhor, nunca! Será que eu posso vir? Pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água. Com licença, o que você está fazendo? Qual é o seu nome? Elão. O seu amigo Elão tem uma mão atrofiada. É um curandeiro. Não é permitido curar no Shabat. Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Veio você para falar assim com a nossa congregação. Por que uma ovelha valeria mais do que este homem? Pare com isso agora! Levante-se. Venha pra cá. Está tudo bem. Elão, sentado. Não conhecemos essa pessoa. Pode ser um xamã. O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar. Esse problema não ameaça a vida dele. Nem mesmo afeta a saúde dele. Levante o braço. Você virá. Estique os dedos. É bom, não é? Se era pra ele ser curado, Deus teria feito isso sozinho. Colocação interessante. Você, saia daqui. Com prazer. Blasfemo! O que há de errado com você? Aparentemente, tudo. Espere! Volte aqui! Como você ousa? Eles vão mandar a guarda da cidade atrás de nós? Acho que aqueles homens são os guardas da cidade. Então, para quem não viu, primeiro, ele interrompeu a leitura, simplesmente ficando ao lado do homem, com a mão atrofiada. O sacerdote, ele estava... O quê? Colher ou coletar no shabat. Ah, é. Desculpe, estou com tanta fome que esqueci que de é. Você pode. Podem. Vamos lá. Aqui. Ah, que bom! Que bom! Ah, querido! Ah, querido! Ah, querido! Ah, querido! Ah, querido! Ah, querido! Não, se afastem. Parem agora. Você zombou da nossa pequena sinagoga e da Torá. Vai nos dizer seu nome, sua linhagem, sua... Primeiro você e agora seus discípulos. Estão fazendo o que não é permitido no sábado. Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, no templo de Aimeleque, o sacerdote, e comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Então você se compararia com Davi? Essa foi uma emergência. Ou vocês não leram na lei que, no sábado, os sacerdotes no templo profundo não incidiam, contudo, ficam sem culpa. Isso é para os levitas. Você é um levita? Da linhagem sacerdotal? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do homem é Senhor, até mesmo no sábado. Filho do homem... Podemos ir. Esse título, Filho do homem, parece incomodar muito as pessoas. Por quê? Te conto depois. Eles provavelmente nem vão ler. Aqui é o Adichelt, e não Betânia ou Jericó. Eles normalmente se esquecem de enviar memorandos de mudanças litúrgicas para a prática da sinagoga. E se não alertarmos o Sinédrio? Então pecamos por omissão. Ele tinha até mulheres o seguindo três... Não se esqueça de colocar isso. Se isso não chamar a atenção... Mas ele, Nédrio, está distraído. Entre Roma e as rupturas, os elotes, os protestos, Herodes, César... A atenção deles está dispersa. Quem teria sonhado? Alguém que afirma ser o Filho do homem? Aquele que se aproxima do ancião de Dias. E o Senhor do sábado, entrando na nossa pequena sinagoga. O Adichelt, Jerusalém, Davi, Colias... Talvez haja esperança para o pequeno, o esquecido. Ou talvez eles descartem, como apenas mais um lunático no deserto, cuspindo blasfêmias e tentando chamar a atenção. E vá direto para o fim da pilha na mesa de algum secretário. Poderíamos ir a Jotapata. Haverá pessoas importantes no protesto. Podemos contar para eles também? Sim. Vamos fazer os dois. Quem sabe? Tudo o que podemos fazer é cumprir nosso dever de relatar os fatos. E orar. Para quê? Justiça. The Chosen. Os Escolhidos.